Esse vídeo serve para parabenizar a Câmara Municipal de Criciúma e seus vereadores pela iniciativa do projeto de lei que considera a mostra grátis todo o empréstimo consignado enviado ao aposentado, pensionista, ao idoso, sem que ele tenha solicitado. Texto do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 3º e parágrafo único, de que o produto entregue ao consumidor ou serviço que ele não tenha pedido e não existe obrigação de pagamento, é considerada a mostra grátis. Por isso eu quero parabenizar aos vereadores da cidade, ao município de Criciúma como um todo, porque aí vai se exercer de fato a cidadania. A partir do momento em que os correspondentes bancários tiverem que arcar com o financiamento destes valores depositados na conta do consumidor sem autorização dele, com certeza este tipo de prática abusiva vai acabar. Parabéns a todos, um grande abraço do Celso Russomano.